O ministro Alexandre de Borás, do Supremo Tribunal Federal, derrubou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e condenou dois irmãos por nepotismo, uma vez que os dois ocuparam cargos em comissão na Prefeitura de Brodowski no mesmo período. De acordo com o ministro, para configurar o nepotismo é necessária a presença de vínculo de subordinação entre dois cargos em comissão, o que não ocorreu nesse caso.